E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao canal Que É Estranho. Na escola você vê que o átomo vem do grego, que quer dizer não divisível. Só que você aprende também que o átomo é sim possível ser divisível. E aí também aprende que o átomo é feito de prótons, nêutrons e elétrons. Mas sabia que esses três elementos também podem ser divididos? Principalmente o elétron. E essa divisão pode muito ajudar a computação quântica. E é isso que você vai ver hoje. Para quem não sabe, o elétron é a principal unidade da eletricidade. Já que a eletricidade é formada a partir da movimentação dos elétrons. A divisão do elétron tem um nome chamado carga fracionária. Em que eles se dividem em pedaços menores. Para os cientistas, isso tem o nome de efeito ralquântico. E foi observado em campos magnéticos muito intensos e estáveis de outros materiais. Mas também foi observado em um material em que não precisou de nada disso para acontecer a divisão do elétron, pessoal. E também, pessoal, se pudermos controlar esse efeito, poderemos construir computadores quânticos. E vai evoluir muito a humanidade. Já que computadores quânticos são melhores para cálculos do que os computadores convencionais. Um cientista, que o nome dele é difícil, então eu não vou falar, me perdoe. Fez um experimento em que botaram grafeno. Grafeno é um material em que a espessura dele é de aproximadamente um átomo. E o grafeno é feito só de carbono. Pegaram cinco folhas de grafeno e colocaram como degraus. E quando elétrons passaram, acontecia o efeito ral. Só que com uma diferença. Não havia campo magnético. E isso é muito bom, pessoal. O efeito ral é um exemplo em que partículas como elétron começam a se comportar como se fosse apenas um só. Claro que isso acontece em condições especiais. Como, por exemplo, os elétrons são desacelerados do seu ritmo. Assim, começam a sentir a presença um dos outros. E assim, começam a se comportar como apenas um elétron. Tá bom, espertinho. E como isso ajuda a computação quântica? Bem, esse tipo de computação quântica usa o efeito ral e um supercondutor. Só que o efeito ral, de maneira tradicional, produz um campo magnético muito forte. Que acaba com o supercondutor. Como eu já falei anteriormente, com o grafeno não produz campo magnético. Assim, é possível unir o efeito ral com o supercondutor, produzindo computadores quânticos. Gostou? Então deixe o gostei. Se inscreva e compartilhe. Porque compartilhar conhecimento é bom demais. Fique com Deus. Até mais. Tchau.